e saudações a todos vamos conversar neste vídeo a respeito de metástases é o tumor mais frequente no parênquima cerebral são as metástases pode acontecer no parênquima pode ter metástase com disseminação licórica metástase óssea mas a gente vai se ater aqui as metástases no parênquima cerebral vamos ao primeiro caso essa é uma forma bastante frequente de aparecimento de metástase de apresentação de metástase temos aqui uma tomografia do crânio com contraste e você vê uma lesão nodular com realce anelar periférico centro necrótico e edema vasogênico adjacente então essa é a forma mais frequente de aparecimento de metástases diagnóstico diferencial aqui é com abscesso no caso é necessário fazer uma ressonância magnética com difusão porque na difusão a necrose da metástase não restringe a difusão da água vai ficar preto na difusão e branco no mapa a descer já o abscesso fica branco no na difusão e preto no mapa a descer porque restringe a difusão da água e um outro diagnóstico diferencial é o gbm pela tomografia computadorizada então não tem não é possível fazer essa distinção em lesões únicas vamos ao segundo caso temos aqui uma ressonância magnética axial t1 axial t2 axial flare você vê que tem uma lesão nodular aqui no t2 e extenso edema edema vasogênico perilesional aqui a lesão nodular e extenso edema vasogênico perilesional feita a injeção do contraste houve um realce anelar periférico nessa lesão nodular um ponto de realce central aqui é t1 axial aqui é t1 coronal pós contraste realce anelar e alguns pontos de realce central então muito característico de metástase esse tipo de apresentação normalmente quando o paciente já tem um diagnóstico de tumor primário e esse tumor primário costuma metastatizar para o cérebro essa imagem já é diagnóstica ocasionalmente é a primeira manifestação do tumor a presença de metástase vamos ao primeiro ao terceiro caso aqui axial flare as três os três imagens aqui são axial flare e você tem áreas de alteração de sinal aqui no tronco cerebral no tálamo e na região subcortical do aqui é o giro pré central e em t2 a mesma coisa as três imagens são t2 nos mesmos locais áreas de alteração de sinal e delimitando pequenos nódulos você vê que tem edema ao redor e um pequeno nódulo você vê que um pequeno nódulo e edema vasogênico ao redor aqui apenas edema vasogênico após a injeção do contraste você observa o nódulo realçado aqui na ponte outro nódulo realçado que não aparecia lá nas imagens mais um nódulo realçado aqui no mesencéfalo cortes mais superiores t1 com contraste você vê nódulos realçados que não apareciam lá nódulo realçado aqui no tálamo no pequeno nódulo realçado aqui adjacente a área de edema então essa é outra forma de apresentação das metástases pequenos nódulos às vezes difícil de identificar alguns com edema adjacente outros sem edema adjacente pequenos nódulos ainda sem necrose eles vão crescer e ter necrose central mas essa é uma forma relativamente frequente de apresentação de algumas metástases múltiplos pequenos nódulos disseminados ou esparsos aí pelo parênquima diagnóstico diferencial deve ser feito com doenças granulomatosas por exemplo tuberculose caso 4 aqui tomografia computadorizada com contraste você vê aqui é sem contraste aqui é com contraste você vê aí a presença aliás as três imagens são de tomografia com contraste presença de múltiplos nódulos realçados com edema vasogênico adjacente em várias localizações em localização subcortical localização cortical na substância branca profunda no tálamo aqui na região cortical e extenso edema vasogênico adjacente essa é a forma de apresentação mais frequente múltiplos nódulos com necrose central realce anelar e edema vasogênico adjacente localizado principalmente na transição córtex substância branca e também nas áreas profundas do parênquima cerebral mais um caso axial t1 axial t1 pós contraste você vê a lesão nodular aqui subcortical e o extenso edema vasogênico ao redor aqui a lesão nodular extenso edema vasogênico t1 pós contraste houve realce anelar periférico espesso da lesão nodular e o centro necrótico então isso é típico aí de metástase t1 tomografia computadorizada sem contraste tomografia computadorizada com contraste no sem contraste já víamos um nódulo espontaneamente hiperdenso com edema adjacente quando injetou contraste o nódulo realçou um pouco na sua porção centro lateral e apareceu um outro nódulo que não dava para ver aqui no sem contraste com realce então também é uma forma de apresentação de metástases metástases vamos a um outro caso axial t1 axial frer você vê uma volumosa massa com hipo iso e hipo sinal e frer extensa edema vasogênico adjacente compressão do ventrículo desse lado aqui em t1 você vê a massa também tem um pós contraste nos planos axial e coronal você vê que a massa apresenta realce anelar periférico áreas de necrose áreas de realce então é uma outra forma de apresentação aí de metástase metástase única e grande isso é mais frequente por exemplo em sarcomas e em tumor pulmonar diagnóstico diferencial tem que ser feito aqui com um glioblastoma multiforme vamos a um outro caso veja a ressonância magnética axial t1 múltiplas lesões císticas no parênquema cerebral no cerebelo t2 e fler veja que as lesões são císticas bem delimitadas tem hipersinal em t2 perde o sinal em fler aqui edema vasogênico ao redor da lesão ele perde o sinal de fler porque o fler suprime o líquido livre e dentro dessas metástases císticas dentro das lesões císticas o líquido é livre então ele perde sinal ele fica escuro em fler t1 pós contraste veja que há um realce periférico capsular liso às vezes nodular irregular nessas lesões então eram metástases císticas alguns tumores principalmente os cistoadenocarcinomas eles costumam dar metástases císticas classicamente são metástases por exemplo do ovário mas vários outros cistoadenocarcinomas podem dar metástases císticas ok? então nesse vídeo o objetivo foi mostrar aí as várias formas de apresentação das metástases no parenquima cerebral logicamente que não se esgota o assunto porque as metástases têm incontáveis formas de apresentação eu mostrei aqui as que mais frequentemente aparecem nesse caso aqui veja aí a axial t1 t2 e a difusão veja que não há restrição de difusão o que já é esperado nas metástases císticas ok? nesse vídeo era isso obrigado e até o próximo o o o o Obrigado.